O caso da aluna de uma escola em Vila Velha é mantida refém por um ex-estudante de 17 anos. Ele entrou armado com uma faca e tentou matar uma professora. Ela se defendeu e começou uma correria dentro do colégio. Mas o acusado conseguiu render a estudante de 9 anos e ameaçava esfaqueá-la. Hoje nossa equipe voltou ao local e nós também conversamos com a professora atacada. O dia de aulas começou normal nesta quinta-feira na escola professor Paulo César Vinha em Terra Vermelha, Vila Velha. Segurança reforçada pela guarda municipal após momentos de tensão na tarde de ontem. Um jovem de 17 anos entrou na escola logo depois do horário de almoço, por volta das 2 da tarde. Ele invadiu uma sala no segundo andar armado com uma faca de cozinha. Eu estava no meio de uma aula de história, nós estávamos conversando sobre os textos do livro didático. E eu lia o livro e conversava com as crianças, foi quando ele entrou na sala. Nem as crianças mesmo perceberam a entrada dele, ele veio muito silencioso. Ele parou do meu lado. Aí eu olhei para ele, na hora ele começou a puxar a faca. Quando eu vi que era uma faca, eu já peguei a bolsa e dei uma bolsada nele. Mas assim, foi muito fraco, porque eu desequilibrei, caí com a cadeira. Aí ele veio de novo com a faca. Foi na hora que eu consegui, a minha amiga trabalha em frente, começou a gritar. Eu acredito que ele distraiu, porque ele virou para trás e eu consegui sair por trás da mesa. As crianças saíram correndo, a minha amiga chamando as crianças. Nós saímos correndo e fomos passando sala em sala, os professores perguntando o que estava acontecendo. Falei, homem com faca. As crianças começaram a sair, a gente conseguiu encaminhar todas as crianças, ninguém caiu da escada, até as salas dos professores, as salas anexas. E nós fomos fechando as crianças lá com as professoras, até ter ciência do que estava acontecendo. Depois disso, o desespero tomou conta de alunos e professores. Uma menina de 9 anos acabou sendo feita refém. Ficou cerca de duas horas em poder do adolescente. Até o momento em que eu soube realmente que ela estava de refém, eu achava que ela estava na quadra. Porque é muita criança com outros professores. Quando a gente soube, foi assim, não tem nem o que falar, porque ela é uma aluna maravilhosa, é uma aluna incrível. Uma aluna incrível. E Deus foi muito sábio permitir que tenha sido ela, porque ela teve presença de espírito, é uma criança pequena, mas é uma menina madura. Mas foi horrível. Todos estão muito abalados. A criança só foi liberada depois que a polícia negociou com o ex-aluno. Quando a gente chegou no local, eu como negociador principal estava na entrada da sala, e ele ao final, no fundo da sala, posicionado com a criança à sua frente, naquela posição de refém mesmo, e a faca apontada no seu pescoço. Conseguimos fazer com que ele abaixasse a faca e com o tempo, no diálogo, ele mesmo, por vontade própria, deixasse com que a menina saísse. O jovem foi levado para o hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde foi ministrado um medicamento, e depois encaminhado para um centro de tratamento psiquiátrico. O diretor do colégio disse que horas antes da ocorrência, no fim da manhã, o adolescente de 17 anos compareceu à escola, e numa conversa, disse que queria se matar. Ele chegou por volta de meio-dia, né, conversou, pediu dinheiro para ir pagar passagem para a casa da irmã dele, aí eu liguei para a mãe dele, né, a mãe dele não sabia, aí eu peguei, não dei dinheiro a ele, ele estava completamente transtornado, você via no ambulante dele que ele estava cheio, dopado de remédio, aí eu fiz perguntas juntamente com alguns professores que estavam na minha sala, e nós vimos o seguinte, que ele falava só, queria morrer, 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 morrer. Ofereci almoço a ele, né, perguntei, ia comprar marmita, como sempre a gente faz, né, aí ofereci almoço, ele não quis almoçar. A escola tem 1.665 alunos nos três turnos, matutino, vespertino e noturno. É a maior escola municipal de Vila Velha. São 675 alunos só na parte da tarde, horário em que aconteceu o fato. Tem também um total de 150 funcionários, entre professores, pessoal da limpeza e funcionários da cozinha. O ex-aluno entrou exatamente por aquele portão ali, que é o principal da escola. E ontem a instituição estava realizando eleições para diretor, em que boa parte da comunidade participa e por isso o acesso é liberado para praticamente todo mundo. E pelo fato do jovem ser um ex-aluno e conhecido por muita gente, ninguém acabou levantando nenhum tipo de suspeita. O diretor ainda ressalta que esse ex-aluno nunca deu trabalho e sempre participou de projetos paralelos organizados pelos professores. As aulas voltaram ao normal na noite de ontem. A guarda municipal afirma que esse foi um fato isolado, mas reforça que vai manter a rotina de visitar a escola todos os dias. O dia de ontem à noite, aula normal. O dia de hoje também é aula normal em todas as escolas. E a guarda está aí presente na comunidade para transmitir essa sensação de segurança na proximidade com o cidadão, que é isso que é o nosso objetivo. Olha, segundo a prefeitura, a escola segue aí em ritmo normal e já reforçou a segurança com apoio do patrulhamento escolar. A polícia civil não respondeu qual vai ser o destino do suspeito quando ele vai sair da internação, mas nós já recebemos a informação que ele foi autuado por ato infracional e assim que ele sair lá do tratamento que ele foi receber, ele vai ser apresentado à justiça. É isso aí. Por enquanto, ele está sob escolta policial.